O Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, palma de suas mãos, eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, palma de suas mãos, eu tenho uma noite mais alegria, ela vem pela manhã e creio, eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto do oliveira me matar, toda a vinha me alegarei, toda a vinha me alegarei, toda a vinha me alegarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto do oliveira me dá, toda a vinha me alegarei, toda a vinha me alegarei, toda a vinha me alegarei. Declare que você tem o Deus querido. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, palma de suas mãos, eu tenho uma noite mais alegria, ela vem pela manhã e creio, eu creio. O choro dura uma noite mais alegria, ela vem pela manhã e creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto do oliveira me dá, toda a vinha me alegarei, toda a vinha me alegarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o produto do oliveira me dá, toda a vinha me alegarei. Toda a vinha me alegarei, toda a vinha me alegarei.